Oi pessoal, tudo bom? O Conte Mais vai com mais uma historinha. Prestigiem, hoje é a casa da velhinha. Tema, caridade, desse livrinho do Conte Mais. Aldo e Aldara eram duas crianças encantadoras. Não porque eles fossem bonitos, mas sim por serem obedientes, delicados, eram gentis. Não era, pois, de admirar que todos os estimassem e por onde andassem, recebessem sempre muitos elogios. Como são comportados, diziam, e que atenciosos, exclamavam. Dá gosto vê-los e conversar com eles, comentavam. Ora, certa vez, os dois irmãozinhos chegaram em casa com um problema. Queriam fazer o bem e não sabiam como. Muito preocupados com o assunto, buscaram a mamãe que explicou. Vocês terão muitas oportunidades de praticarem o bem, de serem caridosos e só estarem atentos. A ocasião para fazer a caridade se apresentará quando menos esperar. E assim foi. Um dia, Aldo e Aldara descobriram que na ruazinha que passava bem nos fundos de sua casa, morava uma pobre velhinha. Vivia só e, por ser tão velhinha, tinha 90 anos. A custo, muito custo mesmo, podia ela atender aos serviços da casa e fazer alguns crochés que vendia para sustentar-se. Aldo e Aldara travaram o conhecimento com Dona Marta. Assim se chamava ela. Todas as vezes que por ali passavam, paravam um pouquinho para conversar ou apreciar a rapidez com que a velha senhora fazia suas rendas. Enquanto apanhava um pouco de sol, sentada à porta da sua casinha. Uma ocasião deram falta da velhinha. Opa! O que teria acontecido? Ela não estava à frente da casa como costumava. Bateram. Dona Marta! Dona Marta! Entrem, meus filhos! Empurrem a porta! Aldo e Aldara entraram. Dona Marta estava na cama. É o reumatismo! Explicou ela com voz fraquinha. — Ontem apanhei chuva quando fui vender meus crochés. — Dói muito? Perguntou Aldo, aproximando-se. — Muito! Respondeu a velhinha. — Cada vez que tenho de me mover é um suplício. — Está tomando algum remédio? Indagou Aldara. — Não, filha. Não. O que havia ali terminou faz tempo. As crianças ficaram penalizadas. Olharam em volta, tudo sujo, tudo desarrumado. Pobre Dona Marta, estava tão velhinha. Não tinha mais força para limpar coisa alguma. E ainda aquele reumatismo para complicar de vez a vida da pobrezinha. Era tudo o que Aldo e Aldara comentavam. Quando voltaram para casa e tanto falaram, tanto pensaram no caso, que tiveram uma grande ideia. — Mamãe, perguntou Aldo, poderíamos abrir os cofrezinhos? — Para quem degou a mãe admirada? — É que gostaríamos tanto de comprar remédio para Dona Marta. — Não só remédio, acrescentou Aldara. — Algum alimento também. — Não havia nada que ela pudesse comer, coitado. Mamãe ficou emocionada. Abriu os cofrezinhos, retirou o dinheiro necessário e fez uma lista do que precisava comprar. Maisena, leite, frutas, várias coisas. As crianças ficaram radiantes. Correram a fazer as compras. E muitos felizes as levaram logo à velhinha. Enquanto Aldara descascava uma das lindas maçãs que havia levado, Aldo pegou a caixinha de remédio já gasto e correu até a farmácia, a fim de comprar o medicamento necessário. De uma hora para outra, Dona Marta ficou alimentada e medicada. A velhinha chorava, tão comovida estava, Aldo e Aldara, muito entusiasmados, não paravam de falar. Então, tiveram outra ideia. Arrumariam a casa da Dona Marta e puseram-se a trabalhar. — Não façam isso, crianças, não façam isso. Está tudo muito sujo. Vocês vão se sujar. Falava a velhinha. — Não se incomode, Dona Marta, respondeu Aldara. Descanse um pouco. Vamos deixar a casa bem limpinha. E assim disseram? Assim fizeram. Depois de algumas horas, a casinha estava limpa e arrumada. — Veja só o que os seus filhos fizeram, disse Dona Marta, quando a mãe, notando a demora das crianças, apareceu para saber o que estava acontecendo. Seus filhos são uns anjos. Continuava a boa velhinha, agradecida. Mamãe sorriu faceira. Aldo e Aldara ficaram também faceiros com os sorrisos da mamãe. E os três se retiraram, felizes, ouvindo ainda a velhinha dizer — Que Deus os abençoe. Que Jesus ampare vocês, minhas lindas crianças. Aldo e Aldara haviam mesmo aproveitado uma grande oportunidade de fazer o bem. Acabou-se o que era doce. Quem comeu, regalou-se. Olá, pessoal. Olá. Eu me chamo Rosângela, eu sou a Wanda. E estamos aqui para trazer para vocês fazer uma atividade juntos, convidando vocês para virem conosco, fazer isso. E nós estamos aqui representando a gestão do saber ambiental, numa parceria com o Programa Conte Mais. E nós gostamos muito de estar com vocês, né? Exatamente. Muito, muito, muito. É uma grande alegria sempre. E hoje a gente vai trabalhar essa atividade que vai ser referente à historinha que a contadora do Programa Conte Mais contou anteriormente para vocês. Vocês assistiram um vídeo. E nós vamos fazer, então, a história Casa da Velhinha. Isso. Aqueles dois irmãos que ajudaram uma vovózinha que precisava de ajuda. E aí nós pensamos que poderíamos trazer uma receita. Muito fácil. Muito fácil. Porque se vocês tiverem a intenção de vocês comerem ou de agradar, fazer um agrado para a mãe, um mimo para a vó, para os afós, vocês podem fazer essa receita. Essa receita, né? Que, na verdade, é uma receita, é um brigadeiro. Mas não é um brigadeiro que vale de condensado, que é aquelas coisas caras. Tem, mas saudável, né? Tem, mas saudável, né? Tem, mas saudável. Nós pegamos duas bananas bem maduras e levamos no micro-ondas com casca e tudo, como vocês estão vendo aqui. A gente deixou três minutos. Três minutinhos. Só três minutinhos. E ela fica bem cozidinha. Aí tem que cuidar nesse momento para vocês não se queimarem. Vocês podem pedir ajuda. Eu acho que é que eu não tinha que apresentar. Ah, tá. E aí, gente, vocês peçam ajuda para a mamãe. Quem é maior? A gente já pode tirar. A gente começou a banana quentinha, que é a canela, que é muito bom também. É muito bom, né? Então, gente, aqui, ó. Agora a gente esmaga bem essa banana, ó. Tá bem quentinha e bem cozidinha, tá? Aqui ficou um gruminho, né? Carlinhos da banana. Que bacana. Tá. E não tem problema, né? A banana a gente põe até a casa. A receita, você aproveita tudo, né? Ó, a gente passou bem. E a gente vai acrescentar aqui cinco leites, coitadinho de uma menina. Cinco colheres. Cinco colheres de leite em pó. Tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. A banana pode ser maior, porque essa que a gente tá usando, eu não tinha maior, né? No caso. Ela pode ser maior. Então, aqui a gente acrescentou as cinco colheres de leite em pó. E agora a gente vai acrescentar também. Chocolate. O achocolatado. Que delícia. Aqui nós temos duas colheres cheias de achocolatado, tá, pessoal? O ideal é que esteja o cacau em pó ou o chocolate em pó mesmo. Se vocês não tiverem, se vocês tiverem, coloquem. Mas se não tiverem, vocês podem botar, então, o... E pode variar, né? Pode ser só com o leite, né? E com depois um pouquinho de canela, pra quem gosta, canela em pó. Vai ficar ótimo. Pode ser também. Um cantinho aqui embaixo. Ai, a arroia. A arroia. Estão mostrando? Porque a resultante, o resultado disso aqui que a arroia tá fazendo, vai ser esse outro passo aqui. Nós vamos ter uma pasta uniforme, né? E assim, homogênea, né, Rô? Sim. Então, eu acho que... Que a gente já fez anteriormente, isso aí, na bandinha. Pra mostrar pra vocês quem... A bandinha pode ir... Agora ela vai me dar uma tarefa. O que eu faço? Pra comer? Pode comer de colher, não pode? Pode comer. Quando tá quentinho, né? Pode ser de colher. Ou se não, gente, a bandinha vai mostrar ali como vai enrolar. Ó. E nós já vamos aproveitar e botar lá naquela embalagem. Ó. Isso foi um reuso, né? A gente ganhou uns bombons de dentro. E a gente guardou. Não vai nem precisar usar forminhas, tá? É, melhor não usar, né? Porque a gestão sabelamental tem o compromisso de cuidar muito do que a gente consome. Isso. E de trazer pra vocês essa atitude renovadora, né? De economizar o máximo possível. E por que a gente conta tanto, assim, bate tanto nessa tecla com vocês? Primeiro, porque o nosso planeta precisa de todo cuidado, né? A gente já ajudou demais dele, né? Ele tá assim... Não aguenta mais tanta vesícula. Eu vou enrolando aqui. Tá jogado isso aí. E nós precisamos, então, cuidar. E vocês são quem vai ficar aqui daqui a pouco cuidando do planeta, né, gente? E vocês têm que fazer esse trabalho pelo planeta e pra deixar pras outras pessoas que virão depois, inclusive, os ensinamentos. Então, vocês só têm um papel fundamental nesse... Na saúde do planeta, tá? Por isso que a gente conta tanto com vocês. Aqui está pronto, ó. Olha como rendeu, né? Deu bastantinho. Com duas bananas. E fica uma massa perfeita. Vocês já podem, então, inclusive esse aqui, vocês já podem, ó, encolar, né? E a gente aumenta... Aí eu fiz uns grandões, ó. Mas é rapidinho de fazer, né? Muito gostoso, gente. Bem saboroso. Dá pra comer um? Pode comer, por favor. Ah, então vamos comer. Vamos dar tchau pro pessoal. Vamos dar tchau comendo o brigadeiro. Comendo o brigadeiro. Tchau. Façam, façam. Fiquem bem. Ai, se eu saia o antes, tudo fiquem bem.